Música Foi aprovado nesse instante, nessa comissão especial, o relatório do senador Luiz Henrique. Por ampla maioria, nós tivemos apenas cinco votos contrários que a gente teve. Marcamos uma posição, foi bastante debatido, bastante discutido esse assunto, e nós mostrando a posição do custo para a agricultura brasileira, para a pecuária, para a produção brasileira, o custo desse novo Código Florestal. Então, esse é um ponto importante, e nós esperamos que agora, nós tenhamos a sensibilidade da presidenta e dos órgãos do governo, em cima de pontos importantes que nós queremos debater agora, quando voltarmos a discutir esse assunto, na votação dos destaques nessa nossa comissão especial. E vamos tentar, ainda entre 6, 7 e 8 de agosto, votarmos na comissão especial os destaques, e depois ainda votarmos a medida provisória, propriamente dita, no plenário da Câmara e também no Senado Federal. Acho que nós já avançamos em vários pontos na lei que foi sancionada pela presidenta, e temos mais pontos ainda para avançar. Entendemos que o ideal, o ótimo, que nós gostaríamos, como agrônomo que sou, como produtor rural que sou, e tenho conhecimento de muita coisa que hoje prejudicaria os produtores, mas infelizmente nós temos que negociar, a gente sabe que o outro lado também é muito forte, a posição ambiental, mas estamos avançando no processo, acho que já tivemos ganhos na lei já sancionada, e já tivemos alguns ganhos no relatório do Senador Luiz Henrique, e vamos tentar avançar mais com esses 6, 7 pontos que vamos discutir agora na votação desses destaques no início do mês de agosto.